E nesse vídeo, a minha opinião após uma semana com o lançamento W68 Ultra Max. Na descrição tem o link de review dele, link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram com cupons e promoções em smartwatches, então dá uma olhada lá. Bom, um modelo que tá bem interessante justamente por ter aí uma tela muito grande, são mais de duas colegadas, realmente uma tela gigantesca, como vocês estão vendo, ocupa praticamente todo o espaço, o relógio é um relógio grande, é um relógio de 49mm, então realmente eles capricharam na tela. Mas será que só essa tela é o suficiente pra você comprar esse modelo? Então a ideia é que comentário pontos positivos, negativos e no final se vale a pena ou não. É um modelo aí, tem um acabamento bem interessante, todo em alumínio, uma peça usinada muito bem feita. Gostei dessa cor, né, esse cinza escuro ficou bem interessante. Você tem aqui microfone pra chamadas, botões funcionais, né, bem legal, série de som pra chamada, a tela, já comentei um pouco sobre ela, já comento mais sobre ela, ok? Em questão de encaixe de peça, eu gostei. Tem assim uns micro detalhes que você observa aqui, a parede aqui que encosta na tela, você nota alguns detalhezinhos bem pequenos, tá? Faltou um pouquinho mais de polidez ali naquele, naquele, naquela parede, naquele acabamento, mas no geral, achei bom. Bom, parte do acabamento aqui tá interessante, você tem uma pulseira de boa qualidade, porém ela não é tão macia assim quanto eu gostaria. É uma pulseira bem parecida com o DT8, então é uma pulseira legal assim, mas poderia ser melhor, tá? No sentido de ser um pouco mais macia, um pouco mais flexível. Mas se você não curtir tanto, é fácil de trocar, é fácil de encontrar outras opções. Na parte de baixo, tem um acrílico de boa qualidade, carregamento por indução, você tem aqui os parafusos à mostra, trava para remoção da pulseira. Aqui embaixo, o acabamento deixa um pouquinho a desejar, né? Tem uma frestinha, um pouquinho grande aqui, com um pouco de cola à mostra, então não é tão bem vedado quanto outros modelos que já testei recentemente aqui no canal. Então, no geral, poderia ser melhor nesse sentido. Ao centro, você tem os sensores, batimento, oxigênio, sono, tá? Não tem o sono REM, não tem o oxigênio automático, que é padrão nesse tipo de smartwatch. Bom, com o smartwatch no pulso, você tem um produto realmente muito bem acertado aí pro dia a dia. Gostei bastante da ergonomia dele, veste muito bem, encaixa muito bem no pulso, traz um conforto muito bom, mesmo a bolsa não sendo tão boa assim, o conforto é muito bom. A parte de baixo tem um material que agrada em contato com a pele. Então, pra quem já usou bons modelos nesse estilo, eu cito aí o Evo Ultra 3, o DT8, que são excelentes modelos em termos de conforto e economia, esse modelo aqui é muito próximo desses modelos, tá? Realmente manda muito bem. E o grande destaque dele, com certeza, é a tela. A tela é muito grande, tem bastante qualidade, tem brilho forte, tem contraste, atração, tudo muito equilibrado. Qualquer ângulo, você vê a informação tranquilamente, tem uma nitidez muito boa também. Então, o forte desse relógio realmente é a tela. Pra quem gosta de uma tela gigantesca e com qualidade, esse modelo te entrega isso tranquilamente. Bom, em termos de sistema, você tem aqui, sim, um bom sistema, mas lembrando que é um smartwatch de entrada. Então, o sistema oferece funções para um smartwatch dessa categoria. De qualquer forma, tem umas funções aí bem legais. A sua pra baixo tem aqui os atalhos, que no review eu mostrei em detalhes. Tem NFC para abertura de puxador eletrônica, tem compartilhamento de localização. Pra cima, você tem a parte de notificações, que é bem organizada no review, eu mostrei em detalhes. Você tem aqui os atalhos e apps recentes. Juru, a coroa, você troca a watch face, tem bastante opção pra baixar. Botão de baixo, ele abre os apps recentes. Botão esquerdo, ele abre aqui os modos de atividade física, tá? E o botão de cima aqui, ele mostra as funções no geral. Então, você tem aqui a parte de chamadas, a parte de monitoramento da saúde, batimento, oxigênio, os modos de atividade física que eu vim mostrar pra vocês. Ele mostra de forma mais reduzida, mas ele tem uma boa quantidade de modos. Realmente, bem completo nesse sentido. Tá? No review, eu detalhei bem. Aqui algumas outras funções, música, controle da câmera, a parte de chamadas, integração com o assistente pessoal. Você tem aqui pagamento via PayPal. Tem também sistema de QR Code pra cartão de visita. Tem aqui a loja com alguns appzinhos a mais. A lojinha aqui com apps, aliás, com jogos, compartilhamento de localização. Ele mede também a temperatura, tá? Bem interessante. E tem a parte de configurações que é bem completinha, é bem legal. Mas, como deu pra ver, é um smartwatch de entrada, tá? Não é um smartwatch intermediário. Na questão de bateria e certificação, certificação IP68, bateria, pode colocar aí uns 3 dias de bateria, tá? Pode ser que dure um pouquinho mais? Pode ser. Mas, em média, isso ela vai conseguir 2, 3 dias de bateria. E fica a questão, vale a pena ou não vale a pena? Sinceramente, eu prefiro o Evo Ultra 3, tá? Apesar dele não ter uma tela tão grande. A tela lá também é boa, é grande. Mas lá você encontra um acabamento melhor. É bem melhor o acabamento. O sistema, no geral, me agradou um pouco mais. Funções e o sistema, no geral. Mas, principalmente, o nível de acabamento lá é bem superior. Aqui, o grande destaque, realmente, é a tela. Se você não liga tanto para acabamento, então, esse relógio pode ser interessante para você. Porque a tela, realmente, é o grande diferencial. Às vezes, a pessoa quer uma tela muito top, uma tela muito grande. No Evo Ultra 3, ele entrega um conjunto mais equilibrado. Melhor acabamento, melhor encaixe das peças. Uma tela que não é tão grande, mas é muito boa também. E, se você quer uma alternativa, eu recomendo o H11 Ultra Atualizado, que eu trouxe aqui para vocês. Que traz 1 GB de memória interna para músicas e também tem um acabamento muito bom. Então, minha sugestão são esses outros dois modelos. Se, caso você não se interesse por eles, tem a opção aqui do W68. Que entrega uma excelente tela, porém, fica devendo acabamento. Se isso não é um problema para você, pode ir sem nenhum problema. Ok? Então, é isso. O link de review dele na descrição. O link de compra fica por aqui e até o próximo vídeo. O link de compra fica por aqui e até o próximo vídeo.